Enigma do Oriente O recado da mãe Oxum para a sua vida Opção 1, o baralhinho branco Opção 2, o baralhinho marrom Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho roxo Recado da mãe Oxum para a sua vida Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na descrição do vídeo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Para quem escolheu o baralhinho Da cor branca Qual o recado da mãe Oxum para a sua vida hoje Mentaliza a sua situação Lembrando que é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação Recado da mãe Oxum para a sua vida Canal Enigma do Oriente Então pessoal, você que escolheu aqui A opção número 1 O baralhinho branco Recado da mãe Oxum A mãe Oxum fala o seguinte A sua vida está passando por corte Desgaste Sua vida não está boa Realmente está bem complicado Haverá uma transformação Onde a mãe Oxum fala Que você vai entrar no equilíbrio Muita gente aqui está sofrendo Por causa da área amorosa Aqui fala que vem o encontro Nos seus caminhos Vem o encontro com uma pessoa Que está longe de você Essa pessoa vai se movimentar Vocês vão resolver o conflito A discórdia que vocês estão tendo Haverá esse encontro Para você ter uma conversa com essa pessoa Que vai te proporcionar mudanças Na sua vida sobre essa situação Você eliminando a sua tristeza Os seus desgastes E novidade acontecendo Vejo aqui que vai chegar agora Na sua vida Uma renovação na sua área amorosa Uma renovação que vai trazer Uma estabilidade para você Uma renovação que vai trazer para você Uma mensagem positiva Onde você vai entrar Numa harmonia com essa pessoa E bons momentos Vão voltar a ser vividos por você Essa pessoa tem sentimentos por você Essa pessoa vai voltar sim para você Mas por quê? Porque você resolveu se dar valor Você resolveu sair Dessa situação negativa Você resolveu dar um passo maior Porque muitas pessoas Que escolheram a opção Estavam acomodadas Já com a situação Acomodada ou acomodada Adapte a sua situação Mas o mais importante Que haverá uma virada A mãe Oxum fala Que haverá uma virada Haverá uma resolução Nesse problema Que você está passando Essa pessoa Movida pelo desejo Vai se comunicar com você Vai trazer uma notícia inesperada E vai passar por cima Desse orgulho E vai te fazer um convite Uma oportunidade Para vocês ficarem juntos Vá haverá um encontro Paraguai Paraguai Uruguai Venezuela Colômbia Pessoal da Holanda Estados Unidos Japão Pessoal do Brasil Né pessoal Bom Vamos para a opção número 2 O baralhinho marrom Para você que escolheu O baralhinho marrom Recado da mãe Oxum Para a sua vida No dia de hoje Mentaliza a sua vida Vamos ver qual o recado Da mãe Oxum Hoje Para você Canal Enigma do Oriente Recado da mãe Oxum Vamos ver qual o recado Da mãe Oxum Para você No dia de hoje Para você que escolheu O baralhinho marrom Então pessoal Você que escolheu O baralhinho marrom Qual o recado Da mãe Oxum Para você No dia de hoje A mãe Oxum Manda te falar O seguinte Seus caminhos estão abertos Para a prosperidade Para a prosperidade Que você tanto queria Você Que tem um objetivo Na sua área profissional Um objetivo De alcançar Uma situação Na sua área profissional Veja que você Vai ter êxito Prosperidade Dinheiro chegando Você que está querendo Um emprego Um trabalho Caminhos abertos Para você conseguir Esse trabalho Um trabalho Que já está demorando A vir Agora vai vir sim Você saindo De uma dificuldade Você que estava Sentindo perdida Ou perdido Você que estava Sem caminho Você que estava Num labirinto Você que estava Perdido Você que estava Realmente Sem saber o que fazer A sorte mudando Você assinando Um contrato De trabalho Você assinando Um acordo Você recebendo Uma indenização Adapte a sua situação Você passando Numa prova Alguma coisa Que vai te trazer Um benefício Financeiro Alguma coisa Que você estava Esperando Que você deseja Por muito tempo Essa coisa Que vai acontecer Com você Vai te trazer Uma estabilidade Financeira Vai te trazer Sim um equilíbrio Vai te trazer Aqui Muitas vitórias Segunda situação Que a Mãe Oxum Traz para você Seus caminhos Aberto Para um novo amor Um novo amor Chegando nos seus caminhos Um amor que você Já esperava Há bastante tempo Por quê? Porque você resolveu Sair de uma situação Onde você não era Valorizado Ou valorizado Com isso A sorte mudando Nos seus caminhos E você sim Recebendo a mensagem Conhecendo uma nova pessoa Vivenciando Um novo amor Que está dentro Do seu coração Uma nova oportunidade Um novo amor Não quer dizer Que seja uma pessoa nova Pode ser uma pessoa Do seu passado Mas que você nunca Tenha ficado Que você vai viver Um novo amor Pode ser aqui Que algumas pessoas Já conheçam essa pessoa Mas vai virar O seu novo amor Eu vejo A sua vida amorosa Também andando Acontecendo Na sua vida amorosa O que você já queria Que acontecesse Há bastante tempo Ou seja A Mãe Oxum Vem trazendo aqui Que é a opção Número 2 Muita gente aqui Vai entrar no momento De resolução No momento De conquistas Tá pessoal Coloque no comentário O seu nome Para a Mãe Oxum Te abençoar Para que ela possa Abrir seus caminhos Coloque as suas afirmações Coloque o que você deseja Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade O WhatsApp Está na descrição Do vídeo Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 3 Mãe Oxum Baralhinho Azul Pessoal Vamos ver aqui Agora Qual o recado Da Mãe Oxum Para você Do Baralhinho Da Cor Azul Mentaliza a sua situação Traz a sua energia Para cá E vamos ver Qual a Mãe Oxum Qual o recado Para quem escolheu O Baralhinho Da Cor Azul Você está no canal Enigma do Oriente Oraieie Mãe Oxum Para você Que escolheu O Baralhinho Da Cor Azul Então pessoal O recado Da Mãe Oxum Para você Opa Falta uma carta O que a Mãe Oxum Pede para te falar Hoje aqui Para você Que escolheu Aqui a opção Número 3 A Mãe Oxum Fala para você Preste bem atenção A Mãe Oxum Fala para você Que vai vir Uma movimentação Uma renovação Na sua vida amorosa Aqui fala o seguinte Você vai ter Se você quiser Vivenciar Um grande amor Pede para você Seguir a sua vida Adiante E deixar o passado Para trás Que aí você vai ter Uma estabilidade Só que aqui Também é falado Que você vai ficar Entre duas pessoas Uma pessoa do passado Que pensa demais Em você E uma pessoa nova Que a espiritualidade Está trazendo Muitas pessoas Já estão vivendo isso Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Uma pessoa do passado Já tem muita saudade De você É uma pessoa orgulhosa Mas sim Ela volta Para os seus caminhos Porém A pessoa nova Vai ficar encantada Com você Uma pessoa Que a espiritualidade Está trazendo Seu guardião Está trazendo Para você ter Um novo início Tá Aí você vai ter Que tomar Essa decisão Você vai ter Que pensar O que você quer Se você quer A pessoa do passado Que vai voltar Para os seus caminhos Ou a pessoa nova Que vai trazer Essa grande transformação Que você quer Uma nova vida Uma nova movimentação Tá Aí você vai ter Que se orientar Essa pessoa do passado Ela foi embora Quando ela se afastou De você Ela se afastou Sentindo amor E essa pessoa Ela vai querer Corrigir isso Ela vai querer Voltar atrás de você Ela vai querer Tentar fazer Uma reparação Sobre essa situação E a pessoa nova Você vai conhecer Essa pessoa De uma maneira Que você vai ficar Encantada Ou encantado Você vai conhecer Essa pessoa Num lugar em comum Onde vocês vão E veja essa pessoa Realmente querendo Te oferecer Tudo Tudo Que você sempre quis Por quê? É uma pessoa Que ela vai Entender que o momento É favorável Para conquistar você Ela vai te dar Um apoio Para você conquistar O seu objetivo Para você ter felicidade E êxito ao lado dela E é uma pessoa Confiável Uma pessoa Que vai trazer Uma estabilidade Para você E é uma pessoa Que da forma Que você sempre quis Uma pessoa Que pudesse Te valorizar Ou seja A mãe Oxô Fala que Quem escolher A opção número 3 Aqui Você vai ter Que fazer Essa escolha Entre duas pessoas Isso é um lado Bom É isso que a mãe Oxô Fala E essa escolha Não demora Tá pessoal Não demora não Quem escolheu Esse montinho aqui Você vai passar Por essa situação Em pouco tempo Vamos para o baralhinho roxo A opção número 4 Recado da mãe Oxô Para a sua vida Mentaliza a sua vida aí Vamos ver qual o recado Dessa poderosa Orixá Dessa poderosa Da mãe Oxô Oraiei Minha mãe Oxô Vamos ver Recado da mãe Oxô Para a sua vida Salve mãe Oxô Bom Para quem escolher Aqui a opção 4 Da mãe Oxô Qual o recado Que a mãe Oxô Traz para você No dia de hoje Lembrando pessoal Se não combinar Com a sua realidade Participe da promoção Das 5 perguntinhas WhatsApp Na descrição do vídeo Vagas diárias Limitadas A mãe Oxô Vem trazer para você Aqui o seguinte Presta atenção Sua vida Foi influenciada Aqui Por feitiços Magias Que trouxeram Bloqueios Na sua vida Por isso que as coisas Estavam desandando Por isso que as coisas Não estavam acontecendo Olho grande Inveja Muitos de vocês Brigaram Discutiram com pessoas Que fizeram maldades Espirituais Espirituais Com vocês Mas o lado positivo Aqui é que A espiritualidade Acha você Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa honesta Uma pessoa boa A espiritualidade Cortando Os males Que foram jogadas As pragas Os feitiços Que foram jogados Para você Mas a espiritualidade Pede para você Ter sabedoria Daqui para frente Para você praticar Um pouco mais A sua fé Fazer orações Fazer rezas Levar a vida De uma forma Com mais gratidão Que os gueses Estão do seu lado Seu guardião Está do seu lado E pede sim Para você acreditar Mais Crer mais E falar menos Da sua vida Com isso Você vai ter vitórias Você vai ter sucesso Você vai ter Uma prosperidade Que é a sua Por merecimento Muitas coisas Na sua vida São travadas Porque você Tem o hábito De falar demais Ou confiar demais Nas pessoas Erradas Entenda uma coisa Se você acreditar Na sua espiritualidade Não é acreditar Na espiritualidade De ninguém É acreditar Na sua Se você acreditar Nos guias Que tem Se você acreditar Na proteção Que você tem Em santo De guarda E nos seus Mentores espirituais Ninguém Para você Você nasceu Para ter sucesso Você nasceu Para ter prosperidade Você nasceu Para ter uma harmonia Familiar Muitos de vocês Não existe uma forma Certa de rezar Tá pessoal De orar Abre o seu coração E conversa Com a santidade Conversa falando Tipo assim Mãe Oxum Eu peço perdão Por isso Eu quero isso Conversa Abra o seu coração A espiritualidade Só quer isso De você E aqui Quem está passando Por mau momento A espiritualidade Já está trabalhando Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Gratidão Enigma do Oriente